Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. É, e a semana começa com chuva em Três Lagoas. Por aqui hoje a máxima será de 30 graus e pode chover a qualquer hora do dia. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo por aqui neste exato momento? Olha quem está acompanhando a gente pela live ou pela TVC, né? Tempo nublado aqui em Três Lagoas. Acordei hoje às 5 da manhã, já estava chovendo por aqui e pode cair uma água aí a qualquer hora do dia, viu gente? Então, olha só, nuvens, tempo cinzento aqui em Três Lagoas, tudo nublado e já já deve chover por aqui. E o clima continua assim no decorrer da semana. Temperaturas amenas em comparação ao calor natural de Três Lagoas e pancadas de chuva todos os dias. Então, já sabe, né? Guarda a chuva na bolsa e bora começar a semana com chuva. Já vamos conferir como que fica o tempo e as temperaturas para amanhã aqui na nossa região. Começando então por Três Lagoas, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus amanhã aqui em Três Lagoas, hein gente? Pode chover a qualquer momento. Brasilândia também tem previsão de chuva e a máxima é de 31 graus. Em Água Clara tem umas nuvens por lá, né? Tem um sol também e a máxima de 31 graus. Ainda não tem previsão de chuva para Água Clara, mas quem sabe, né? Vamos saber então a parecida do tabuado, máxima de 28 graus, lá também não tem previsão de chuva. Paranaíba, 29 graus e Inocência, 29 graus. Israel é com você.